A paz do Senhor, você está aqui no cantinho da Tia Lu e hoje a pergunta é O Espírito Santo pode me ajudar a amar aos outros? Então vamos ler Gálatas capítulo 5 versículo 22 Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Você sabe o que significa amar? É, uma pergunta Você pode pensar que amor é apenas um sentimento, mas isso não é amor O verdadeiro amor não é isso Se você ama alguém só porque essa pessoa ama você, você não está mostrando amor verdadeiro O amor verdadeiro, ele vem de Deus A Bíblia diz que Deus é amor Está escrito em 1 João capítulo 4 versículo 8 Deus ama você embora você seja um pecador Deus mostrou o seu amor ao enviar seu filho para morrer na cruz pelo seu pecado Quando você confia em Jesus como seu salvador Deus enche você com o seu amor A Bíblia diz Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu Está escrito em Romanos capítulo 5 versículo 5 Se o Espírito Santo está no seu controle da sua vida Ele vai produzir amor porque você vai sentir esse amor pela vida das outras pessoas O amor verdadeiro é aquele que ama os outros como Jesus amou Isso significa pensar nas pessoas Desejar o melhor para as pessoas Quando o verdadeiro amor é produzido em sua vida Você não espera receber nada em troca Pelo amor dos outros Simplesmente você dá O Espírito Santo está produzindo o verdadeiro amor na sua vida O Espírito Santo está produzindo o amor de Deus E aí Obrigado.